Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley da Apollo.com e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês suporte dobrável para notebook. Então galera, esse aqui é o nosso suporte dobrável para notebook, mas também serve pra livros, pra celular também, tá? E antes de começar a mostrar ele aí pra vocês, já vou pedir, aproveitar e pedir o like aí pra vocês no vídeo, se inscreverem no canal e caso fique alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui que a gente responde vocês, tá bom? E caso vocês queiram adquirir o suporte, eu vou deixar o link também na descrição, tá? Bom, sabendo que a ergonomia é uma coisa muito séria pra quem trabalha muitas horas no notebook, trabalha sentado, esse suporte, ele é ideal pra você deixar o notebook na altura que você quiser e na posição que você quiser e achar mais confortável, tá? Ele tem seis níveis de altura, tá? Aqui é o primeiro nível e aqui é o último nível e aí você adequa ele de acordo com a sua necessidade, tá? Aqui a gente pode usar também com o celular, tem muita gente que usa com o celular Aqui na parte de cima dele, ele é revestido com um tipo de silicone, pra quê? Pra dar mais estabilidade pra dar mais estabilidade pra dar mais estabilidade pra dar mais estabilidade quando você colocar o suporte em qualquer superfície, tá? E o interessante desse suporte é que ele é todo vazado e deixa livre a circulação de ar ao redor do notebook, evitando superaquecimento pela obstrução das saídas de ar, tá? Ele cabe certinho aqui no notebook, vou levantar o notebook pra vocês verem Aí vocês podem deixar um pouco mais baixo Ou um pouco mais alto Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais alto, tá? Que fica melhor pra mim Aqui o interessante dele, ó Na parte de trás ele é todo vazado, tá? Vou colocar o notebook novamente pra vocês verem Que ele deixa toda a parte de saída de ar do notebook desobstruída Então não vai correr o risco do notebook ficar superaquecido E aí você pode usar da forma que você quiser Com livro, com um celular E além disso, a gente tem uma outra opção de cor, tá? Nós temos também na cor branca Bom, pessoal Esse aqui com certeza é o suporte pra notebook Com o melhor custo-benefício aí da internet Tá? Vocês podem procurar outros Vocês não vão achar Beleza? Então é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Aproveitar novamente e pedir o like no vídeo E pra vocês se inscreverem no nosso canal E deixarem um comentário Caso vocês tenham alguma dúvida Sobre o suporte, tá bom? E lembrando que na descrição também Tem o link pra vocês estarem adquirindo Esse maravilhoso suporte Beleza, pessoal? Muito obrigado e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri